As lojas da região da 44 costumam fechar na segunda-feira. Segunda-feira não é dia de fazer compras, Giovanni. Mas, mas, hoje, por causa do feriado prolongado, devem ficar abertas. Dia das crianças é dia de gastar, é dia de fazer seu filho feliz, sua filha feliz. Você já comprou o presente já para a sua criancinha, para o seu filho, para a sua filha? Não! Vamos conversar agora com Lauro Naves, ele que é vice-presidente da Associação Empresarial da 44. Esse é um dos feriados que o povo costuma gastar mais ou não? Bom dia! Bom dia, Cláudio, bom dia a todos que nos assistem. Esse é o nosso, nossa quinta data mais importante na comercialização da região da 44. Nós tivemos aí, inicialmente, a venda no atacado, que se aconteceu há duas, três semanas atrás. E agora nós estamos no momento da venda do varejo, momento que a região recebe as pessoas de Goiânia, da região metropolitana. Estaremos amanhã perto das 8 às 18 horas para receber toda a nossa população. É um momento aí, sem dúvida alguma, que vem para motivar o nosso logista, as pessoas da região. Então, é um momento muito importante para todos nós. E tem muita gente fazendo promoção lá? Tem preço bom? Olha, não tem nenhuma outra região de Goiânia que tenha um preço bom como a 44, Cláudio. Lá é um local que você encontra peças de belíssima qualidade e com preço muito acessível. A gente fala que chegando na região da 44 com R$ 100, você sai com lucro completo. inclusive para criança, jovem, adolescente. Então, você vai lá com R$ 100, você tem condições de comprar aí, tanto a blusa, a camisa, um vestido, até uma sandália infantil. Então, você sai da região aí, todo equipado, todo vestido com apenas R$ 100. Então, é uma região muito importante de Goiânia e que está aí para contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado. Ei, Lauro, você falou aí que o Dia das Crianças é o quinto em vendas. Qual seria, fiquei na dúvida agora, qual seria o quarto colocado? O quarto é o dia dos namorados. Nós temos aí a primeira data, maior volume de vendas. Calma, 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 calma. O quarto é o dia dos namorados. Calma, depois a gente chega lá. Primeiro as crianças, segundo os namorados. A terceira data, a terceira. Dia dos pais. Dia dos pais. Rapaz, ficamos em terceiro. E segundo colocado? É, dia do, é, Natal, não. Segundo colocado, dia das mães. Ó, mamãe ficou na frente. E o primeiro você já contou. É o Natal, é o momento aí de maior intensidade de vendas, viu, Claudio? Inclusive, nós já entramos nesse momento na região da 44. É, a região, a partir dessa próxima semana, já começa a receber as pessoas de todos os estados brasileiros, inclusive algumas pessoas de outros países que vêm na região fazer suas contas. Então, nós estamos aí no nosso melhor momento, vamos dizer assim, na nossa safra. Então, é o momento que a gente tem as previsões de gerar aí mais de 8 mil empregos, só nesses últimos trimestres, 3 meses do ano. Então, é o momento aí, sem dúvida alguma, que vem concluído. Bom demais. Agora sim, o seguinte, ficou muito tempo fechado a pandemia, uma crise louca. Já deu para recuperar? Olha, nós estamos trabalhando para isso, viu, a região da 44, ela se organizou, nós estamos vivendo um novo momento. Nós tivemos no ano passado uma dificuldade muito grande, que foi a produção, esse ano não. Nós estamos aí com toda a cadeia produtiva da região da 44, que tem todo vapor, preparando para a gente vender. Então, a gente espera, nós perdemos, Cláudio, na pandemia, 20 mil postos de trabalho. Nós vamos recontratar esse ano 8 mil postos de trabalho. A perspectiva é até julho do próximo ano, 2022, a gente recontratar esses outros 12 mil postos de trabalho que nós perdemos. Então, a gente tem trabalhado muito para isso. A região deve inaugurar ainda nesse ano um novo empreendimento. No primeiro semestre do ano que vem, mais dois novos empreendimentos. Então, a região tem aí se organizado para que a gente tenha condições de reestabelecer os números de 2019 até no primeiro semestre de 2022. Tá certo. Agradecendo, viu, Lauro? Lauro Naves, vice-presidente da Associação Empresarial lá da 44. Estou triste, nós ficamos lá em terceiro, quarto, já devem... Terceiro, cara. É, terceiro, mas já está bom. Ficamos no pódio. Abração, fica com Deus. Até aí. Abraço, bom.